Hoje tem festa da chique, das beat mais safada Ela é a puta de mar que já se sente convocada Os bichos da pousada, tô de balenciaga Conquistei tudo que tenho, sem take de pide nada Eu tô de vontade de virar igual CR7 Foi se refletindo na lente da Juliette Se roubar o meu produto, mas tá virando manchete Sua vivência tem apelido de bandido de internet Os nomes já ligam no farradinho Já chegou meu pacote especial Fiz dinheiro direto aqui com mim Minha tropa tá de kit original Na minha flat tem como casim Na blunt tem rachixe natural Ela tá fazendo street cheese Só que com a xereca no meu pau E eu já disse pra essa chave que a gente rola um furucinho Na sala ela rebola e joga a bunda pros bandido Mas sabe que ela gosta de sentar só para o ouvido Mas sabe que ela gosta de se envolver com perigo Tem fumaça que vai marola rebola ouvindo funk As partes sempre se molham em bares traficando Sei que sou um monte de cara com cintura ignorante É melhor ser deixar de marrom na de busca de razante Tem roupa da zábia, tua bitch quer andar comigo Eu tô chateado, reflete 95 Se é safado eu sei quem tá no início Tô batendo metas mano mano assim pra isso Quero que te peço, bota peço na tacada Pulse night terra, tô crime de balaclava Quero que te peço, bota peço na tacada Pulse night terra, tô crime de balaclava Quero que te peço, bota peço na tacada Pulse night terra, tô crime de balaclava Quero que te peço, bota peço na tacada Pulse night terra, tô crime de balaclava Hoje os tempos tá da shield, liga as beat mais safada Ela é puta de mar que já se sente convocada Os bico tá pousado que eu tô de balenciaga Conquistei tudo que tenho sem ter que te pedir nada Eu tô de feita de tipo raro igual CR7 Foi se refletindo na lente da Juliette Se roubar a cena por trigo, mas tá virando manchete Sua vivência tinha apelido de bandido de internet Os mano já liguei no meu radinho Já chegou meu pacote especial Fiz primeiro direto com mim Minha tropa tá de kit original Na minha sprite tem buracazim Na blunt tem rachixe natural Ela tá fazendo street cheese Só que com a xereca no meu carro E eu já disse peço achado que a gente rola um furucinho Na sala ela rebola e joga a bunda pros bandidos Mas sabe que ela gosta de sentar só pra envolvido Mas sabe que ela gosta de se envolver com perigo É fumaça que faz marola rebola ouvindo funk As partes sempre se molham em bailes traficando Sexto, conto de cara pra cintura ignorante É melhor ser deixar de marrom lá de busca de razante Derrubar da Zara, tua bitch quer andar comigo Eu tô chateado, reflete 95 Você é safado, eu sei quem tá no início Tô batendo metas, mano, mano, assim pra isso Quero ver de peço, bota peço na tacada Pulse night terra, tô crime de balaclava 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 A gente vai te ter um pouco mais A gente tem a fita da chega de gaspite mais safada Ela é a puta de marca e já se sente convocada Os grupos da bolsada, puto de balenciaga Com que se tem que ver que tem e sem tem que tipo de nada A gente tá igual CR7 Foi se refletindo na lente desde o LX E roubando o meu bote, mas tá virando manchete E a defesa que é ferida de bandido de internet E o marido já de medo de rabinho Já chegou meu pacote especial E os dinheiros já ganhou um minuto Minha própria tá de kit original Mas tá ficando bem, tudo bem E aí? Não, não. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Uh, que amor! Ai, meu Deus! Ai... Então, dois filhos... Não viram, não viram? E aí vem o Lucho